Olá amigos, sejam bem-vindos ao TV Sul Esporte desta segunda-feira dia treze de dezembro de dois mil e vinte e um. Uma segunda-feira com muito esporte pra você. Eu tô recebendo hoje aqui no nosso estúdio, ele que é o nosso narrador oficial dos jogos aí do cinquentão, nós começamos no último sábado fazer jogos aí para a grade da TV Sul e o Donato tá aqui comigo. Donato vai falar um pouquinho aí do campeonato cinquentão, também dessa primeira transmissão aí do do campeonato onde a TV Sul esteve presente no sábado. Tudo bem, Donato? Tudo bem, Sérgio, obrigado aí pelo convite, um abraço aí aos telespectadores do TV Sul Esporte. Vamos falar ainda do da partida que aconteceu no último sábado, né? Onde vocês verão hoje, né, Sérgio? Hoje é, hoje a partir das dezenove horas e trinta minutos você vai acompanhar o compacto desse jogo que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu vou dar um recadinho para vocês do Super Minas Cap, que é o Natal de Prêmios que vai acontecer no próximo dia dezenove. Olha, sete mil no primeiro prêmio, duas motos no segundo prêmio, duas motos no terceiro prêmio, duas motos no quarto prêmio e uma Hilux no quinto prêmio e ainda doze prêmios no giro da sorte de smartphone e também doze Smart TV. Olha, Super Minas Cap, você tem que adquirir a sua cartela para esse Natal de Prêmios que vai acontecer no próximo final de semana. Dia dezenove, o Super Minas Cap preparou um Natal de Prêmios para você. No Gira Minas tem doze Smart TV's mais doze smartphones. E mais sete mil no primeiro prêmio. Seis motos vão da start, duas no segundo, duas no terceiro e duas no quarto prêmio. E no quinto prêmio, uma Hilux. O Natal de Prêmios do Super Minas Cap é assim. Com doze TVs, doze smartphones, dinheiro, seis motos e uma Hilux no quinto prêmio. Natal de Prêmios é com o Super Minas Cap. Bem, Donaço, vamos falar do Campeonato Cinquentão. Nós tivemos aí jogos no sábado, né? Onde a primeira partida aconteceu entre a equipe do Portal e a equipe do Café Dom Mauro e o Portal venceu por um a zero, um jogo bem equilibrado. Bem equilibrado, Sérgio. Eu acompanho essa partida e eu consegui ver na equipe do Café Dom Mauro que ela teve uma grande evolução durante a competição. Por quê? A equipe foi ganhando conjunto, os jogadores foram ganhando uma condição melhor física e eles tiveram uma evolução muito grande, muito grande dentro da competição, da maneira de jogar. Eles foram um paro duro pra equipe do Portal e a equipe do Portal acabou fazendo o seu gol em cima do goleiro Gilberto, que não é goleiro, né? Ele teve que atuar no gol devido à falta do goleiro da equipe do Café Dom Mauro e infelizmente ele acabou tomando um gol, a bola que estava na mão dele, o gramado estava molhado, estava chovendo no momento, né? E ele não acabou conseguindo segurar a bola, mesmo por conta, não tinha lubas, né? Pra ter uma adesão melhor da bola e acabou tomando gol. Mas, foi um bom jogo e o Café Dom Mauro, gostei muito da atuação da equipe do último sábado. É um resultado onde a equipe do Portal chega a sete pontos, daqui a pouquinho também vou falar a classificação do campeonato e no segundo jogo, um jogo que nós tivemos aí, né? A participação do Donato como narrador e também o João Augusto como comentarista, nós tivemos aí a vitória do Bengala por um a zero frente ao Mogiana e também tivemos um acidente lá, né? Um com o jogador planeta que acabou tendo que encerrar o jogo, mas o jogo em si, as duas equipes procurando o gol. É, foi um jogo em que principalmente a equipe do Bengala estava muito desfalcada, né? Inclusive até com falta de goleiro, sendo que o Sebinha teve que ir pro gol. A equipe do Mogiana é uma equipe boa, viu? Uma equipe muito bem postada, tem grandes valores no meio de campo, é, destaque para o Maximim, um jogador de excelente qualidade. Na frente nós temos aí o Pedrinho, que é um jogador também diferenciado. É, houve um certo momento do jogo em que a equipe do Mogiana deu um aperto, né? Na, na, na equipe do, do, do Bengala. Pelo fato do Sebino ser goleiro, eu observei que os jogadores da equipe do Mogiana tentaram muitos chutes a longa distância, mas não foram efetivos. É, um primeiro tempo muito equilibrado, 0x0, quando veio o segundo tempo, ainda, ainda, no, 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 no segundo tempo, né? Houve o escanteio, o Jair cobrou fechado, o goleiro Ricardo tinha feito uma grande defesa antes desse escanteio. Uma excelente defesa, ele fez uma, ele pegou uma bola muito difícil, que aí foi o escanteio, aonde na cobrança, o Jair foi feliz e fez o gol. Exatamente, o Jair cobrou aquela bola fechada, ele deu um soco na bola, bola molhada, acabou entrando no gol E a equipe do Rujana fez um a zero, um gol olímpico, há muito tempo que a gente não via um gol de Sinaip Mas aí logo em seguida teve um incidente com o jogador planeta da equipe do Bengala Onde nós todos ficamos muito preocupados, porque a gente via lá os jogadores de uma certa maneira Tentando uma ventilação melhor para ele, tiraram a camisa, ficaram abanando E consequentemente teve que ser chamado um pronto atendimento do SAMU Para que ele tivesse um atendimento qualificado que aconteceu no estado Nos deixou muito preocupados e não tinha como, não tinha clima para continuar a partida Porque a gente viu que realmente foi uma situação muito complicada Então eu acho que houve um bom senso, um consenso e a partida acabou sendo terminada É Donácio, eu tive informações do jogador Carlos Alberto, conhecido planeta Através do Edir Mesquita, que acompanhou ele até a Santa Casa Ele foi medicado, às 8 horas da noite foi liberado Ele levou uma pancada aqui na costela, onde ele sofreu essa falta de ar e acabou passando mal Mas graças a Deus tudo bem com ele, a gente manda um abraço para ele Ele está sempre curtindo aí o TV Sua Esporte E a gente ficou preocupado, todos ficaram preocupados E como o Donácio disse, os jogadores num bom senso, num consenso lá E também com o árbitro da partida, o Thiago Matos Acabou com que o jogo, acabou um pouquinho mais cedo Hoje você vai poder acompanhar o compacto desse jogo Para ver aí os lances e também um belo gol, viu É um gol, um dos gols mais bonitos do campeonato Porque o gol olímpico realmente, ele é um dos gols mais bonitos Então, o Jair está de parabéns, fez um golaço E com esse resultado, o Bengala saltou para a primeira posição do campeonato Nós vamos falar a classificação daqui a pouquinho O Bengala está em primeiro pelo saldo de gols Então, é um resultado importante, uma vitória Já que o seu concorrente direto ali pela primeira e segunda posição Que é o Marquinhos Calçados Pangaré, só empatou Nós tivemos ontem um belo jogo, viu Donácio? Cinco gols entre Posto, São Paulo, Minas e Planalto O Posto estava vencendo por 1x0, o Planalto empatou O Posto fez novamente e o Planalto deu a virada 3x2, um belo jogo, um jogo de um golaço também do Dila Deixar bem registrado aqui também, fez um belo gol Um gol onde ele teve muita tranquilidade Depois deu um toquinho por cobertura Onde o goleiro já estava no chão Ele fez a jogada toda E o Planalto conseguiu uma bela vitória 3x2 É um jogo muito movimentado, né? Uma partida de cinco gols, eu vi o gol do Dila realmente um belíssimo gol Ele teve uma tranquilidade muito grande na hora que recebeu E deu aquela famosa cavadinha, né? Belíssimo gol realmente Olha, marcaram para a equipe do Planalto O Dila, o Soda e também o goleiro Rezir batendo pênalti Saiu o pênalti, ele já Deu uma de Rogério Cerni lá, viu? Foi lá e bateu muito bem, fez o gol E no gol de empate, ele também saiu jogando Ele veio até no meio campo e fez o lançamento Onde o camisa número sete, o Soda, acabou fazendo o gol de empate E depois ele foi lá e cobrou o pênalti E acabou dando essa vitória para a equipe do Planalto E para o posto São Paulo Minas, João Bala e Adalto Fizeram os gols da equipe lá, comandada pelo Toninho Bento Já no jogo de fundo, nós tivemos um empate Entre Tequila e Marquinho Calçados Pangaré E você esteve atuando também nesse jogo Pode falar um pouquinho mais para a gente O que você achou da partida E se esse resultado foi justo Pelo que fizeram as duas equipes em campo É, Sérgio A equipe do Tequila enfrentou nada mais, nada menos Até então, que era a equipe que estava liderando a competição Que era a equipe do Marquinho Do Pangaré Da equipe do Pangaré E um jogo assim, a equipe deles é uma equipe muito qualificada Uma equipe que realmente, em termos de criação No meio de campo, onde você tem o Marcinho Você tem o Paulão São jogadores tistas, são jogadores diferenciados Tem na frente o Niltinho Que é um jogador também muito efetivo no ataque Galinha Mas eu achei assim, o primeiro tempo muito equilibrado Muito equilibrado A equipe do Tequila Dentre todas as partidas que fez nessa primeira fase Vai ficar faltando a última a ser feita o ano que vem Contra a equipe do Planalto Eu achei que foi a partida que a equipe do Tequila Teve uma melhor postura em campo Principalmente nós tivemos aí Com o reforço do Roxinho Devido ao jogador Cascão Que é lá de Eloy Mendes Ele teve uma contusão muito séria Apresentou o atestado médico E conforme o regulamento Dá essa oportunidade Ele foi substituído pelo volante Roxinho Da cidade de Monte Santo E ele e o Gerônimo deram uma consistência muito grande De marcação no meio de campo da equipe do Tequila E o primeiro tempo foi muito equilibrado Depois no segundo tempo É lógico que aconteceram as alterações Nós tivemos aí da equipe do Tequila Já no primeiro tempo o Duir acabou tendo que entrar Que o Roger sentiu É um jogador também de muita qualidade No segundo tempo o Anselmo acabou entrando no meu lugar E com a entrada do Anselmo Aconteceram algumas jogadas pelo lado direito Onde levaram algum perigo para o goleiro Mauro Gil Mas em contrapartida também A equipe do Pangaré teve uma grande oportunidade Numa falta que o Anselmo bateu O Mauro Gil fez uma grande defesa Foi depois Mas antes o Fabiano fez uma grande defesa Também Queimarrou Praticamente queimarrou Uma jogada pela esquerda Rolou para trás O atacante chegou frente A frente com o Fabiano O Fabiano Simplesmente cresceu na frente Do jogador da equipe do Pangaré E fez uma grande defesa Aí depois nós tivemos duas oportunidades Da equipe do Tequila O Gato Fez uma boa jogada Bateu forte O Mauro Gil fez uma grande defesa E possivelmente Uma falta que o Anselmo cobrou Onde o Mauro Gil Realmente Fez uma defesa espetacular Mas um todo Um jogo de duas grandes equipes E para mim o placar foi justo É um 0x0 Onde a equipe do Tequila Chega a 14 pontos E a equipe do Marquinhos Calçados Pangaré A 19 pontos Com os jogos de ontem Nós temos a classificação O Bengala assumiu a primeira posição Porque ele tem um gols marcados Os dois times empatam em saldo de gols 17 gols Mas os gols marcados O Bengala marcou 22 E a equipe do Marquinhos Calçados Pangaré Marcou 19 Então Isso dá o direito ao Bengala Ser o primeiro colocado Com 19 pontos Segundo o Marquinhos Calçados Pangaré Com 19 Em terceiro O Guaxupeanos Com um saldo melhor do que o Tequila Está com 14 pontos Em terceiro lugar E o Tequila ocupa a quarta posição Com 14 pontos também E tem um detalhe O Tequila ainda tem mais um jogo A equipe do Marquinhos Calçados E o Bengala Jogam na última rodada Naqueles jogos Que faltam Lá em janeiro Que vai acontecer Então Aqui pode se reverter Caso o Marquinhos Calçados vença Ele passa a frente Do Bengala Um empate O Bengala continua Na primeira posição Já o Tequila Tem a condição De chegar em terceiro lugar Vencendo o Planalto Ele vai Ocupar a terceira Colocação Desde que o Guaxupeanos Não vença o Mugiano É o Guaxupeanos Também tem uma partida É lógico Então Esses três jogos Que faltam Para encerrar A primeira fase Nós temos aí Essas duas equipes Brigando ali Por posições Tanto os quatro primeiros Aqui brigando Para mudar E depois escolher O seu adversário Em quinto lugar O Mugiano Com dez pontos Em sexto lugar O Portal Que está com sete pontos Em oitavo lugar Nós temos aí A equipe Do Em sétimo lugar A equipe do Planalto Em oitavo lugar O Poço São Paulo Minas E na última colocação A equipe do Café Dom Mauro Donaço Você acompanhou ontem A final da Copa do Brasil? Acompanhei Sérgio Acompanhei Galo absoluto Galo absoluto E teve uma polêmica Muito grande Com relação ao pênalti Que foi marcada Por a equipe do Atlético É onde estava 0x0 O que eu achei interessante Ali Sérgio Que não foi chamado O VAR Deve ter sido chamado Porque Todos os lances polêmicos O árbitro vai até a tela Então não adianta o VAR Porque se o árbitro Vai decidir sozinho Não precisa de VAR Agora Vamos ser objetivos A equipe do Atlético Realmente é uma equipe Muito superior A equipe do Atlético Paranaense Mas que esse gol Influiu muito O placar elástico Foi logo no início da partida Justamente Entendeu? Mas pra mim Te juro mesmo Pra mim Eu não marcaria pênalti Eu não marcaria Porque Você pode ver Que ele não tinha Se a bola bateu Resvalou no braço dele aberto Não tira a trajetória Com relação a direção A bola não ia em direção ao gol Foi uma bola Cruzada pra trás Você pode ver Que não desenhou A trajetória da bola Mas o Atlético Tá doido O Atlético voou 4x0 Já era Não tem nem como É E com esse resultado É difícil tirar agora Na próxima partida Na próxima quarta-feira É O Galo Pelo visto Vai levantar esse caneca E pegar um belo do dinheiro Com certeza Olha Donato Agradeço a sua presença Donato Que vai ficar Por aqui Com nós Que ele já Tem os seus compromissos Também E a gente Segue aí No próximo bloco Com o TV Su Esporte E vocês Sabem né Donato As portas sempre estarão Abertas aqui pra você Obrigado Sérgio Um abraço a todos aí E continue prestigiando O TV Su Esporte Nós vamos pra um intervalo comercial Daqui a pouquinho Nós estaremos de volta aqui No TV Su Esporte Olá Já pensou em encontrar Tudo o que você precisa saber Sobre planos de saúde Em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé Nele você pode consultar Todos os planos Coberturas e vantagens Além dos nossos contatos Acesse www.unimediguaxupé.coop.br No link Nossos planos Dia 19 O Super Minas Cap Preparou um Natal de prêmios pra você No Gira Minas tem 12 Smart TVs Mais 12 Smartphones E mais Sete mil no primeiro prêmio Seis motos vão da Start Duas no segundo Duas no terceiro E duas no quarto prêmio E no quinto prêmio Uma Rai Luz O Natal de prêmios Do Super Minas Cap É assim Com 12 TVs Doze Smartphones Dinheiro Seis motos E uma Rai Luz No quinto prêmio Natal de prêmios É com o Super Minas Cap Agora você pode acompanhar A TV Sul Na palma de suas mãos Assista a programação ao vivo Fique ligado nas últimas notícias Fale conosco e muito mais O aplicativo da TV Sul Está disponível para download No Google Play É a TV Sul Frente a Frente com você Para correr ou caminhar Para ler ou estudar O café é evoluto Carnaval ou futebol Se tem chuva ou tem sol O café é evoluto Para repor a energia Sentimento de alegria Em apenas um minuto O café que dá o tom Para ficar tudo de bom O café é evoluto Viva o sabor que é tudo de bom O café é evoluto O fim do ano chegou E o comércio de Guaxupé Está pronto para te receber Aqui você encontra variedade E ótimas ofertas Para presentear quem você ama Além de um comércio preparado Para te atender com segurança Seguindo todas as normas De prevenção a Covid-19 Para um Natal feliz Cuide-se E compre presentes No comércio de Guaxupé Realização a SIG Apoio Prefeitura de Guaxupé Estamos de volta com o TV Su Esporte Vou dar um recadinho para você Do Super Minas Cup É um Natal de prêmios Que vai acontecer no próximo dia 19 No próximo domingo Olha só a premiação Que o Super Minas Cup Vai dar para você neste Natal O primeiro prêmio 7 mil Segundo prêmio duas motos O terceiro prêmio mais duas motos O quarto prêmio mais duas motos E no quinto prêmio uma Hilux E ainda 12 prêmios no giro da sorte 12 prêmios de um smartphone E 12 prêmios de uma smart TV É a premiação do Super Minas Cup Para o próximo dia 19 É o Natal de prêmio do Super Minas Cup Adquira sua cartela Bem, eu estou aqui com o Júlio Cruz Ele que é treinador de vôlei Tudo bem Júlio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui E um abraço a todos que estão nos assistindo Bem Júlio, conta para nós a sua trajetória pelo vôlei Como que você começou O seu gosto por essa modalidade Por esse esporte E também nós vamos falar do Campeonato Sul Mineiro de vôlei Que aconteceu no último final de semana Então, a minha história no vôlei começou em 2010 Uma pessoa que me influenciou no vôlei Para que eu seguisse carreira como treinador Hoje ele é o presidente da instituição na qual eu faço parte E onde a gente estava jogando o campeonato antes Ele é o treinador, eu ajudei ele E assim, eu comecei lá no César em 2010 Participei do Campeonato Sul Mineiro até 2015 Depois eu tive uma passada pela Prefeitura de Gospé Fiquei dois anos, joguei gime, joguei joju Lidar, a gente ganhou tudo o que a gente podia ganhar lá na Prefeitura Depois eu fui para o Couture Clube Comecei um trabalho do zero lá A gente chegou a jogar Campeonato Sul Mineiro também E ainda tem um trabalho maravilhoso lá Muitas crianças participando do vôlei lá no Couture Clube E hoje eu estou na associação do grupo de vôlei de Itobi Que abriu uma filial aqui em Gospé Onde a gente está desenvolvendo um trabalho com crianças lá no CAIC E a gente quer aumentar o nosso número de crianças e de atletas Para a gente fazer uma seleção mais forte E a gente poder ter uma projeção Para Campeonato Sul Dual, Campeonato Nacional, Super EGC Nos próximos anos, quem sabe? Bem, Júlio, fala para a gente a participação da equipe Que hoje é lá de Itobi, mas também com a filial aqui na nossa cidade Onde vocês participaram do Campeonato Sul Mineiro e ficaram em terceiro lugar Sim, então eu tive a grande felicidade de estar participando da Liga Sul Mineira Que é o Campeonato Sul Mineiro de vôlei Sub-20 masculino Teve o sub-15 feminino também, a gente não conseguiu classificar E a gente jogou com a equipe de Lavra, de Silvia Anópolis O time de Inaterra, o time de Piuí E classificaram quatro equipes E a gente trouxe para Gospé Com a parceria do Gospé com a Outro Clube A gente sediou aqui na nossa cidade para dar destaque A nossa cidade dá destaque ao Gospé com a Outro Clube E a gente, infelizmente, a gente perdeu a semifinal para o Piuí A gente começou jogando mal o primeiro set Por quê? A gente precisava de uma constância no saque E se o saque não tem uma efetividade O time de lá aumenta a velocidade do jogo Aí o nosso sistema defensivo fica fragilizado Então eu joguei no segundo set Eu consegui ter uma estratégia melhor do saque E infelizmente a gente perdeu o segundo set de 28 a vencei Quase conseguimos levar para o tie-break E tentar ir para a final Mas acontece, né? Infelizmente aconteceu A gente encarou a disputa em terceiro lugar com o Nater Para sair com medalha de bronze E jogando como se fosse uma final A gente precisa encarar as derrotas Precisa entender que o nosso trabalho é a longo prazo E a gente está feliz de tudo que aconteceu E como você vê a evolução do vôlei aqui na nossa cidade? Você que já joga desde 2010 Acompanhou, já disputou várias competições Como você vê hoje o Ache-Pé Com esse potencial Com essa garotada chegando Com o interesse deles em participar dessa modalidade? Então, uma coisa que a gente vê assim Na nossa cidade O futebol é um esporte que tem uma abrangência maior Porque é nacional, é cultura, né? Então, assim, um moleque já nasce o que está na bola Todo mundo Quem não torce para um time? Eu torço para o Palmeiras Certo? E meus alunos Cada um tem um time lá Cada um tem o seu escolho No vôlei não tem isso A gente já assiste vôlei Eu não torço para nenhum time de vôlei, praticamente Um ou outro torço Tem alguma preferência para algum time nacional Só que aí o lance que eu entendi é o seguinte Para a gente melhorar a questão de implementar essa cultura Por exemplo, lá no Guaxapé, que é outro clube A gente tem um campeonato interno lá Que a gente faz todo ano Terça-feira agora vai ter a final do campeonato interno A gente está vendo as crianças do futebol Brincando de vôlei com a bola de futebol Então, assim, eu acho que a gente precisa Fazer o povo gostar mais de vôlei Então, a gente Eu sempre tive a dificuldade De ter um número maior de praticantes Hoje, graças a Deus Eu estou com bastante criança no Calto Lá no Caique Eu estou com o nosso projeto da GVI também Tenho bastante criança Quando eu passei pelo César Eu tive um bom trabalho Mas eu acho que falta a interação da sociedade Lá na prefeitura também Eu fiz um bom trabalho Eu não sei como Hoje a prefeitura desenvolve Mas pela competência Como eu já passei lá Eu sei da competência deles Eles devem ter um bom trabalho, certo? Porque na correria do dia a dia A gente não acompanha Na verdade, todos os esportes Sofriam uma paralisação Devido à pandemia Então, é uma retomada Agora, aquela retomada Para poder estar fazendo competições Estar disputando alguma coisa Então, nós tivemos esse problema Não só no vôlei Mas no futebol No basquete Enfim, em todos os esportes Nós tivemos Mas sempre há espaço Sempre há um tempo certo E há para isso acontecer Como aconteceu o Campeonato Sul Mineiro Onde as quatro equipes que chegaram Lavas ficou em primeiro lugar Piuí em segundo Vocês em terceiro A GVI E La Tércia em quarto lugar É isso? Isso, exatamente E também a gente aproveita Para agradecer Todo mundo que apoiou Igual a nossa diretora lá do CAI Que ofereceu o alojamento Para uma das equipes Para os nossos patrocinadores O Corte Clube Na presença Na pessoa do Celso Peroc O presidente É, que apoiou A nossa iniciativa Para fomentar o vôlei Lá no clube Trazer um campeonato De um nível mais elevado Para as crianças assistirem Para os pais assistirem Para o público Então, a gente vê Muita coisa positiva nisso Sim E o que já está pensando O Júlio Cruz Para o ano que vem? O que está já projetando? O que pode acontecer Em relação ao vôlei Aqui na nossa cidade E ir representando Muito bem aí? Então, conversando Com a Dilson Carpel Que é o treinador Lá de Tobi E o presidente Da nossa associação A gente quer montar Um elenco Primeiro por Sub-21 Para jogar o campeonato estadual E também conversando Já com o presidente Da Federação Mineira E o presidente Da Liga Sul Mineira Que é o assessor regional Da federação A gente tem Perspectiva De jogar Superliga C O ano que vem Que é um campeonato Regionalizado Por exemplo Em Minas Gerais Tem três regiões Que jogam Superliga C Lá no Sul Por exemplo Em Santa Catarina Esse ano Pegou Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Porque são menos equipes Aqui em Minas São muitas equipes Então, por exemplo A gente participaria De uma regional E o campeão Dessa regional Subiria para a Superliga B Que é a nacional Entendeu? Aí da Superliga B Isso é só para a Superliga A Que é o que todo mundo Assiste na televisão Que é o campeonato Mais top que tem Então, a Superliga C Seria a terceira divisão Terceira divisão Mas é um bom começo Escutando o campeonato Do nível Mineiro Você já está dentro Da nossa perspectiva De chegar Até o topo maior Certo? É, a gente está no caminho Porque a Liga A Liga Sul Mineira Ela também faz parte Da Confederação Brasileira De Vôleibol Porque a Federação Está debaixo Do guarda-chuva Da Confederação E a Liga Está debaixo Do guarda-chuva Da Federação Então, a gente começou Já com Trabalhando assim Regionalmente Sul Mineiro De Vôlei Já vai para o estadual Ano que vem Você não precisa Classificar de uma Você não precisa ser Campeão do regional Para você ir para o estadual Você pode ir normal Entendeu? Sim E para a Superligacia É a mesma coisa Só que aí a gente Precisa planejar A questão financeira De patrocinadores E aí a gente vai Trabalhar em cima disso E os treinamentos? Como que está acontecendo? Os dias da semana Que vocês estão fazendo Seus treinamentos E preparando Sempre a equipe? Então Dessa equipe Sub-20 Os treinamentos Assim Eu tenho alguns atletas Aqui em Gostupé A gente levou para Itubi Para a gente treinar Junto Certo? E a gente vai abrir Para a comunidade Já agora no início do ano Para a gente fazer Iniciação Por enquanto A gente tem só na escola Uma seletiva Para você garimpar Né? Jogador Isso A gente vai ensinar Para a molecada De 11 até 13 anos Para a comunidade A gente vai abrir mais vaga A gente já tem O nosso projeto aqui Acontecendo na GVI A gente vai abrir mais vaga Ano que vem Para a gente Formar atletas E dar oportunidade Para essa molecada aí Ter um objetivo Ter uma equipe Já mais forte Para onde ela vai Olhar É lá que eu quero chegar E Também a gente vai fazer Esse intercâmbio Entre aqui e lá em Itubi A gente está sempre Vem para cá Vai para lá Certo? Faz nos dois polos Para a gente ter uma unidade Né? A gente quer um trabalho Regionalizado mesmo E de quem foi a ideia De trazer Essa filial Para a nossa cidade Lá de Itubi? Bom Interessante a tua pergunta É assim Durante a pandemia Eu tive a oportunidade De fazer um curso Sobre como atuar No terceiro setor Como a sociedade civil Pode abrir associações Por exemplo A gente é do esporte Então como a gente Pode ajudar mais? Vamos Abrir associação Para a gente Conseguir Preitear uma lei De incentivo ao esporte E aí Nessa ideia Como eu Já tenho amizade Com a Dilson Há mais de 11 anos A gente teve a ideia De trazer uma filial Para cá E aí Foi de onde tudo começou Já expandiu E está começando Fazer o trabalho E a gente tem A ideia De abrir Outras filiais Em outras cidades Também Como no caso A gente está pensando Em abrir Uma imposta de Caldas Que tem um atleta dele Que treina lá em Itubi Que mora em posse E está querendo Também Abrir uma outra filial E se sair um campeonato Hoje Sul-Mineiro Que nem vocês disputaram Ou essa A situação De estar disputando Até uma terceira divisão Vocês podem trazer Atletas de Itubi De outras cidades E montar o time Não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum É porque você tem que Federar o atleta Sim Aí nós federamos Nosso atleta E aí Estando federado Está tudo certinho Regularizado Está certo Júlio Agradeço a sua presença As portas do TV Sua Esportes Estão sempre abertas Para você vir Falar do vôlei Mostrar para a gente O que está acontecendo A evolução As competições futuras E a gente está aqui De portas abertas Para você Eu que agradeço Mais uma vez Está aí pessoal Nós vamos encerrando Por hoje O nosso TV Sua Esportes Estaremos juntos amanhã Neste mesmo horário Um bom dia Uma ótima semana E até lá